Olá, sobreviventes do apocalipse, estamos em mais um vídeo de Falota 76 BR. No vídeo de hoje, né, destrago pra vocês a nossa visita aqui na Minerva, né, onde está a Minerva, o que é que ela tá fazendo, o que é que ela tá vendendo e por quanto tempo ela estará por aqui, beleza? Então vamos lá, a Minerva tá aqui nessa localização no resort de Whitespring, beleza? Basicamente na frente do resort de Whitespring e ela vai estar aqui durante hoje, né, hoje que é quinta, hoje que é quinta-feira, né, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e até segunda-feira às uma hora da tarde, beleza? Sempre às uma hora da tarde ela está por aqui. Hoje é dia 1, né, então dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5, que é uma segunda-feira, tá certo? Vamos dar uma olhada no que é que ela tem pra vender, lembrando que a gente também no vídeo vai dar uma olhada aqui nos desafios diários, né? Na verdade, eu vou falar dos desafios diários primeiro porque tem um Zé Cueca aqui já interagindo com a Minerva, eu não vou conseguir ver. Então vamos lá, ó, desafios diários. Marte um servo radioativo. Muitos servos radioativos você pode encontrar por essa área aqui, norte do mapa, tá certo? Inclusive, pode acontecer de spawnar aqui quando você dá viagem rápida no monumento do Coronel Keller. Lá tem uma chance de spawnar vários desse inimigo, tá certo? Estrela Dourada completa automaticamente, é você completar 6 dessa lista de 7, se você tiver Fallout First, tá? Colete títulos lendários. Títulos lendários é aquela moeda que você troca armas lendárias, tá certo? Você vai numa máquina, geralmente as máquinas estão nessas estações ferroviárias, tá certo? E nas estações ferroviárias tem uma máquina que você troca armas lendárias que você não gosta por essa moeda aqui, tá certo? Conclua um evento enquanto estiver usando uma fantasia. Conclua qualquer evento, tá? É usando roupinha da loja atômica, roupinha do game, tá? A maioria das roupas conta como fantasia e você também pode usar petrechos de cabeça, esse tipo de coisa, chapéu, que conta geralmente como fantasia, tá certo? Com comparação diária que não tem muito segredo, é só você iniciar a operação diária por meio aqui do canto do mapa, tá certo? Aqui é a operação diária, tá certo? É só iniciar aqui que já tá contando. O que mais? O que tem mais de desafio? Desmancha e sucata para produzir fibra balística. Aqui, muito tranquilo, tá pessoal? Fibra balística você pode conseguir neste forte desafio, tá? Lá é o farm de fibra balística. Tem muitos pacotinhos lá de fibra balística. Tem inclusive guia no canal de como conseguir fibra balística, tá certo? Mate 10 cultistas e 10 águias de sangue. Aqui é tranquilo, tá? Enquanto os cultistas, você pode ir nos locais que tem esse símbolozinho aqui meio da máscara deles, né? Máscara de cultista como sacramento. Também tem esse mansão Ingram, né? Os cultistas. Aqui também tem mais cultistas em Point Pleasant, tá? Os águias de sangue você pode encontrar por esse símbolo de águia, né? O símbolo das águias de sangue. Que é acampamento dos cortagoelas. Tem também um outro aqui no caminho, ó. Acampamento da Gangue Sêneca. Aqui perto do meu campo o Chiqueiro. Tá certo? Alguns são desses locais. Você consegue matar 10 muito tranquilamente. Beleza, pessoal? Basicamente esses aí os desafios, tá? Agora que o cara saiu, vamos ver o que a Minerva tem pra vender aqui. Organizar por preço e vamos dar uma olhada, né? Capacete da armadura de reconhecimento. E toda a armadura de reconhecimento da Irmandade, tá certo? Está disponível aqui pra você adquirir com a Minerva. Eu indico você estar comprando essa armadura. Eu não indico porque a armadura de serviço secreto é muito melhor até de conseguir efeitos lendários, né? Você pode fabricá-la diretamente lendária. E essa aqui é muito chatinha de você fabricar efeitos lendários. Sem contar que é mais cara que a do serviço secreto. Não entendo por que ela é mais cara, né? Mas tá certo aí. Você também pode conseguir essa armadura de serviço secreto nas operações diárias. Propulsor da T-65. Propulsor é o mod aí da armadura T-65. Vale a pena se você for vida cheia, tá certo? A evisceradora é uma péssima arma. Eu só vi no escuro também outra péssima arma. Os dois esquemas dropam nas operações diárias. Mas não indico você ir atrás pra comprar, tá? Toda a armadura com espinhos, tá? Armadura de escoteiro com espinhos está disponível também. Essa aqui eu sempre digo que se você quiser uma build culpa-corpo endgame, bem endgame mesmo. Porque não tem tanta diferença de bônus. Mas a armadura com espinhos é uma armadura que quando você equipa ela por completo, você tem um dano de sangramento. Em todo ataque culpa-corpo que você dá. O bônus de dano é até legal, tá? Mas, né? Você vai ver aí que ela é bem custosa também de fabricar. Requer arço do refúgio, esse tipo de coisa. Tá certo? Eu indico só se você for endgame e quiser uma build culpa-corpo. Tá certo? Pra ter mais eficiência. Choques calibrados de T-65, uma modificação, a melhor modificação pra perna. Tá certo? Aumenta a capacidade de carga em 50 pra cada perna modificada. Lançador de plasma é uma ótima arma culpa-corpo. A gente já fez build, já fez guia. Tudo aqui no canal sobre a lançador de plasma. Indico fortemente. Minigangals também é outra arma culpa-corpo. Arma culpa-corpo? Não, arma pesada. É muito boa. Inclusive, tá? Gasta muita munição, né? Mas o dano dela é bem legal. Até melhor que a minigang padrão. Tá certo? Também guias e tutoriais aqui com essa arma aqui também no canal. Tá certo? Poço de água é um item de camp, né? Você tira água suja. Escopeta Gauss é outra arma maravilhosa. Escopeta Gauss aqui é a melhor escopeta pra build de escopeteiro, né? Ela é de energia e ainda explosiva. Muito boa. Indico fortemente. Tanto a minigangals quanto a escopeta Gauss são armas que você precisa comprar com reputação. Se você não comprar aqui com a Minerva. Então, eu sugiro você adquirir logo, porque essas duas querem reputação máxima com os invasores e com os colonos, respectivamente, aqui na lista. Tá certo? Membros da armadura do serviço secreto com revestimento ultra leve. Essa aqui é uma das melhores modificações se você quer guardar vários pedaços de armadura, tá certo? Ou se você quiser um pouco de bônus de PA e deixar a armadura um pouco mais leve. Eu sempre indico com bolsos fundos. Bolsos fundos é mais útil do que ultra leve, tá? Naquela troquinha lá que a gente já comparou várias vezes de peso, né? Ultra leve tira um pouco o peso da sua armadura, mas o bolsos fundos, ela compensa o peso da armadura e ainda te dá mais espaço no seu inventário, né? Do seu inventário, do seu personagem. Então, eu indico você comprar essa modificação só se você quiser reduzir o peso de armaduras que você tá guardando. Armadura de baixo do serviço secreto, a gente já fez guia das armaduras de baixo. Essa aqui é uma das melhores, principalmente pra iniciante e build culpa corpo, tá certo? Membros da armadura do serviço secreto mais leve. É uma versão mais fraca da ultra leve, então eu comprei ultra leve, não a mais leve, tá certo? Soco inglês ferrujado, a modificação T65 bem ruim, não vale a pena. Armadura de baixo do serviço secreto com revestimento escudo, essa aqui é uma modificação da armadura de baixo do serviço secreto. É a melhor modificação, sugiro fortemente que você adquira, tá certo? Caixa engessida da Escopita Gauss, é uma das melhores caixas pra Escopita Gauss. Pode comprar e ser feliz. Essa aqui é o maior dano com a munição padrão, tá certo? Caixa refinada de pistola Gauss, eu não indico, tá? Não é a melhor caixa pra pistola Gauss. Lâmina, chamos cantilâmina eletrizante da arma de guerra. Arma de guerra é uma arma culpa corpo de duas mãos, tá? Eu indico o eletrizante. As duas dão um dano muito próximo, tá? Mas a eletrizante foi a que eu mais gostei, eu achei que teve uma performance ligeiramente melhor. Tá certo? Armadura de baixo com revestimento de proteção, é uma versão mais fraca da revestimento escudo. Então não adquira. Cano curto alinhado, esse eu acho que a pistola Gauss, ela tem poucos canos, né? Esse aqui eu acho que é um dos únicos, se não for o único. Então dá uma olhada lá no nosso guia pra ver se vale bastante a pena, tá? Cano estendido da Escopeta Gauss, esse aqui é o melhor cano pra Escopeta Gauss. Granada de flutuador flutuante é uma péssima granada. Carregador estendido da Escopeta Gauss, eu indico o carregador perfurante, tá? É melhor em questão de dano, né? Mas esse estendido aqui pode ser útil aí pra você, adquira se possível. E carregador de tambor de pistola Gauss é um ótimo carregador, é o melhor carregador pra pistola Gauss. Tá certo? Então são esses os itens aqui da Minerva, né? Tem três armas muito boas aqui pra você adquirir. Duas armas pesadas e uma arma aí de Escopeta, tá certo? E a Minerva vai estar aqui, tá certo? Deixa eu mostrar onde ela tá novamente. Ela tá aqui no Resort de Whitespring, tá certo? Onde ela vai estar hoje, quinta-feira, amanhã sexta, sábado, domingo e até segunda-feira, uma hora da tarde, ok? Hoje é dia 1º, então dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º e dia 5º. Beleza, pessoal? Acho que eu fiz a conta certa. Desculpa que hoje eu realmente tinha me esquecido da Minerva. Completamente me esqueci que a Minerva existia e que ela ia estar aqui agora. Aí eu acabei fazendo o vídeo às pressas, tá? Desculpa aí, pessoal. Inclusive, já tem um vídeo programado às 11h30, então esse aqui vai estar saindo um pouco depois. Tá certo, pessoal? É, às 11h30. Tá tudo confundido, tá tudo confundido, pelo amor de Deus. Obrigado por ter assistido o vídeo, deixa o like e fui, velho.